Próximo comando, atenção, vestir o escudo na lateral do corpo Na lateral, isso Então, atenção Vou falar agora aqui, formação, em linha Aí já avança, encosta Por cima um escudo do outro, isso A gente colou uma fase aqui, rindo, assim, a prova de lembrar aqui, ó Aqui, ó, nós estamos em 5 Quem são os dois, ó Antigão e o Jonathan, vem pro meio Marinha, vai lá na ponta É menorzinho A gente tem que tentar equalizar isso aí, tá ok? Então, vamos lá Coloca o escudo pra ele, por favor Formação em linha Toma uma posição Ó, pra ajudar Pra gente tentar Firmar, entendeu? Entendeu? Tira o escudo do outro, isso Tira o escudo do outro, pra apoiar Beleza? Ó, posta um escudo do outro, grava aqui O ideal é tampar o rosto A situação do Jonathan Se o Jonathan levantar, vocês todos vão sofrer Então vai passar o Jonathan dar uma encolhidinha, né? Tira o escudo do outro, fica na base Entendeu? A gente tem que pensar No bem de todo mundo Positivo Chique? Então aqui, ó Então os três comandos, ó Atenção, já foi A formação, tá em linha O que que falta? Avançar Deslocar Em frente Marche Junto, isso Passo por passo Ó, não desfaz Ó Sobrou aqui, ó Entra as coisas na lateral Em frente Ó, vem Em frente Isso Vem andando, normal Vem andando, normal O cadenciado é no marcha e marcha Ó Descansa o escudo Pode descansar o escudo Eu acho que foi na posição que foi mais confortável Pesado Pesado, né? Proveível, né? Pesado Deu pra ter uma noção? Como é que é? Então, ó Atenção Só pra situar Acordei Tô aqui de frente pro B, ó Formação O que que a gente usou aqui, ó Em linha